O maior dos asteroides está vindo em nossa direção! Cid, tô terminando com você! O quê? Eu já planejei nosso futuro inteiro! Ela te deu fora. Nada como o fim do mundo para juntar essa família. Rápido, vovó! Vovó! Deve ter sido melhor. Olá! A Era do Zedul Big Bang. Eu achei outra! A sua tem atração por mim! A sua tem atração por mim! Bah! Somos atraentes demais! 7 de julho nos cinemas. Tchau, tchau!